e fala galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo no canal nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês a minha opinião sobre o que eu achei sobre esse bombom aqui ó mania eu achei ele muito gostoso galera e ele é muito bom se você tá na dúvida aí se é bom se vale a pena tá comprando eu recomendo ele é muito bom ele tá vindo agora galera é na caixa da garota beleza pode olhar e aí atualmente no ano de 2024 a garota tá mandando é esse bombom na caixa eu não sei se eles vão continuar mandando se pode tirar no futuro ou não mas eles estão mandando beleza e é muito bom eu tô gostando bastante dele uma delícia galera comprem aí se você não comeu dele ainda compra aí para você ir para lá e se você vai vocês vão gostar vocês podem ver ó tá escrito aqui em cima novo tá vendo aqui ó ele é novo beleza então é isso deixa o like no canal valeu e tchau